Eu sou fraco, vocês são feios. Você é feia, minha espada brilha. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Oi, gente, antes do vídeo começar essa treta louca aí com a Day, que é a Lua Superior 6, que tá dando o que falar, os caras tão como, tão malucos, é, eu quero fazer um pedido pra vocês entrarem no nosso Discord, e lá no nosso Discord vocês podem mandar fanarts incríveis como essas daqui, olha só essas coisas lindas, maravilhosas e perfeitas. Eu amo receber fanarts, vocês podem mandar fanarts de vocês e vai tá aparecendo aqui a partir de hoje em todos os vídeos. Todos os vídeos eu vou tá mostrando alguma fanart que vocês fizeram aqui no canal. Mas pra isso vocês tem que entrar no nosso Discord que vai tá aqui no comentário fixado e fazer parte da nossa comunidade pra poder mandar suas fanarts, mandar suas edits e o que mais vocês tiver vontade de mandar que seja divertido. Ainda mais você ter chance de falar comigo, falar com o Inozik, falar com o Zenitsu, falar com a Neziko, você tem chance de conversar com todos nós lá no Discord. Apareça lá e faça parte da nossa comunidade. Qual é que é? O tripa sequinha aí e a mina, a loirinha esquisita baixinha aí vai fazer o que? Vão vir pra cima? Que porra é essa? Tá falando da minha digníssima irmã, por quê? Mano, a sua irmã, ela quer ficar pegando os outros ali, tá ligado? Tu vai deixar essas porra? Tu não pode deixar, pô. Tu tem um cabelinho colorido aí. Tô ligado que tu pode ter o Dri. Tu tem cabelinho de duas cores. E você quer tretar comigo? Que porra é essa? Eu quero tretar com você porque você é muito bonito, bá, mas é um gostoso, né? Lindo demais essa roupa. Tô ligado, ó. E você me disse que tem três esposas, né? Porra, tenho três. Não é uma, não é duas, são três, tá ligado? Tá procurando a quarta, Nietzsche. Que isso, irmãzinha? Não pode. Eu vou absorver as esposas dele. Não, mas porra nenhuma não, caralho. Aí tu tá indo pro pessoal, aí já é outra parada, tá ligado? Tô ligado, tu sequestrou, colocou lá nas faixinhas, mas tá suave, né? Nas faixinhas, tá de boa. Dá uma pra mim, né? Só uma. É. Preciso continuar bonita, maninho. E eu? E eu como? Me veio. Ah, mas eu preciso ser bonita. Olha aqui, olha. Só furas não dá. Não, não. Não, 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 não. Ó, eu vou te chamar de fraca, depois tu vai ficar triste comigo. Você pode ser fraca. É fraca. Fala lá, arrancaria a cabeça do seu irmão umas oito vezes, Izzy, suave. Fala fraca, você não vai cortar meu pescoço de novo. Vai, então você vai matar a minha irmã, né? Não vou deixar, não. Eu vou te matar, eu vou te atacar agora. Seu gostoso. Ah, caralho, chegamos aí, ó, tio Drip, tio Drip. Aí, ó, ó, nós aqui, ó. Caralho. Ó, 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 que nós aqui, ó, chegamos. Fica de boa aí, Izzy, fica de boa, que esse cara ali, ó, aquela mina ali, ó, feia pra caralho, chutou a mesmo, arrancou o braço, uma otária. Tá fudido bem, parceira? Esses são, são os seus discípulos, né? Vocês estão fodidos. Agora era dois contra um? Agora é quantos aqui? Não sei como toca. Ó, ninja, foi ele que me machucou. Machuquei mesmo, mó otária. Nossa, mas você é fraca, você conseguiu ser ferida por ele. Não, eu, caralho, eu só não matei ela porque atacou minha rinite. Ah, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ela jogou pó na minha cara, mó vacilo isso aí. Também, ela é quase um pão. Calma, calma aí, mó, todo mundo tá de papo aqui, não, tá entendendo? Cara, o bagulho vai ser louco agora, vai, todo mundo, vamos juntar nessa menina aí, arrebenta a cara dela. Na verdade, vai vocês dois, eu fico aqui, ó, porque o rei... Peraí, porra. Gosto do cara, mas calma lá. Eu lembrei do rei Gouco aqui, cara. Ah, aquele rei, aquele, aquele rei, aquele rei, aquele rei da chama fraca. Eles não chamaram rei Gouco de fraca. Nossa, você é minha bronquite atacar, irmão, vocês estão malucos. Maluco, sangue no zóio aqui, velho. Oi, irmão Roda, oi, irmão Roda. Ei, ei, o Zereta, pega o Porco Espinto, pega o carcaço de grilo ali. Pô, eu tô ouvindo aí. Vai, ô, chassi de grilo do caralho. É isso aí, pega ela, Zeretsu e Noski, vai atrás dela. Aê, Porco Espinto, corre não, caralho. Agora é nóis aqui. Já fiz sua irmãzinha meter o pé, agora o bagulho é louco. 2x1 é mancada, não tô de acordo com isso. E eu sou o drip, hein. Ó, porra, é muito drip nessa treta, tu aguenta? Aguenta, tranquilo. Nossa, mas você tá todo lascado, hein. Porque esse farmã, fodeu minha cara aqui, ó, tá vendo? Eu tô fazendo aí atrás também. Tudo bem que você é bonito, mas não precisa ficar se amostrando não, cara. Eu tô, ó, meu shape, ó, meu shape, ó, meu shape. É, eu tô vendo esse shape aí, bar, né? O cara vem com cabelinho colorido, achando que tem um drip, que tem as pegadas. Mas ó, a barriga dele seca, que tá porra. É, você tá parecendo, sabe o quê? Cantor de K-pop. É que eu sou da época do NX Zero, né? Canta uma música então pra nós, então. Desculpa. Sabe o que eu tô vendo aqui? Sabe o que eu tô vendo que vai rolar aqui? Eu vou te jogar uma espada fora, que eu não quero de violência. O bagulho vai ser o seguinte, batalha de rima, o Zui versus o chassi de grilo. Eu vou te ajudar, porque eu tô sentindo que o rapaz aqui tá meio envenenado, ele não tá conseguindo. Então eu vou começar. Você não é saci, mas meu pau, enfia um caqui. Ó, 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 olha só, olha só, espera, tá preparado? Você tá preparado? Manda! Ó, 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 olha só, olha só. Eu posso ser feio, pai, tudo, né? Mas olha, o meu pau, você vai, ó, ó, na voz, né? É, essa machuca, tá ligado? Mas a treta é contigo, vai. Mano, tu não tá ligado? O maluco tá engasgando aqui do meu lado. Os caras tão passando mal. Tão do outro lado, pegando no pau. E tu tá aqui, feio pra caralho, com esse cabelinho verde todo melecado. Vai fazer o quê? Aqui conta dois, isso não vale nada, feira a puta. E não é só filha da puta. Vou falar pra você, aqui você vai se convencer de que você vai perder e eu vou te lamber. Eita, porra. Isso não tem, não, porra. Isso complementa a primeira parte que eu mandei, tá? Então deu um ponto pra mim. É verdade, deu um ponto pra mim. Nesse caso, nesse caso. Vamos voltar pro negócio da violência? Tava mais fácil. Vem aqui, não, vem aqui, irmão. Vem aqui, você tá pensando que cê aqui, velho. Eu vou te dar a cabeçada, irmão. Eu vou dar a cabeçada nele. Eu vou dar a cabeçada nele. Senta a cabeça nele, porra. Sei lá, mano, peraí. Primeiro você me traz flores, sei lá, né, velho. Vou catar mais de um milhão de vagalumes por aí. Acho que tá cheio aqui. Nossa, pior que tem nele, rapaz. Você acha que vai ficar só chamando os outros de feio assim? Você não é nada. Você não é uma mulher de verdade. Uma mulher que merece ser admirada. Eu não sou o quê? Uma mulher de verdade. Não, acho que eu sou moni. Aí você me quebra, né, porra? Feio é você, moleque ridículo. Olha isso. Coisa horrível. Pelo menos aquele cabeça de porco, ele é bonitinho, né? Dá pra comer ele. Você eu não quero, não. Eu sou mulherão, eu sou linda. Eu nunca pegaria alguém como você. Porque mesmo sendo moni, você nunca vai ser como a Nezuko-chan. Eu sou bonita. Ela é feia. Aquela garota é muito feia. Aquela garota é feia. Você não me compara com aquela... Você não me compara com ela. Eu vou chorar. Oh, Zureta, como é que tu subiu aqui, Zureta? Que escorregadinho, Zureta. Como é que tu subiu aqui? Ah, pô, espiei aí, caralho. Bota nela, bota nela. Igual mais um garoto feio. Ah, não, você é bonitinho. Vem cá, deixa eu te comer. Aí, Zureta, o que nós faz agora, Zureta? Ela viu o Teixeira ali, caralho. Aí, gente, fome ela na porrada. Ai, não vai dar não pra vocês. Meu irmão também tá aqui. Esse é o olho dele. Ele tá vendo tudo. Ah, caralho. Vai, caralho, vai, caralho. Vai, vai, vai. Anela, dá nela. Anela, vai. Vai, vai, Teixeira do caralho. Vocês são fracos, vocês são fracos. Vocês são feios. Você é feia? Minha espada brilha. Vai mesmo, vai mesmo. Ô, Nidia! Eu sempre tive o Drip, mas eu não sou tudo isso. A verdade é que eu sempre precisei de algo muito maior. Bah, guri. Rengoku. Pra que essas tristezas, guri? Pô, velho. Tu é o cara que eu mais admiro, você tá ligado, né? Guri, agora é tua vez, guri. Você tem que cuidar dos moleque lá. Cuida do rapaz da cabeça dura, do bicho de amarelo lá e o cabeça de avali, guri. Tu é pica, tu ensina o Drip. Pode deixar. Tu tem mais Drip que eu, guri. Quem me ensinou os Drip aqui foi tu, guri. Tu é pica, velho. Tu é pica pra caralho. Eu vou ser pica também. Eu vou cuidar daqueles moleques, eu vou ensinar tudo pra eles. Tudo que você me ensinou, vou passar pra eles. Bah, guri.